Três pessoas foram presas no início da tarde desta terça-feira em Bragança Paulista por tentativa de estelionato. Um dos criminosos, uma mulher, foi pega em flagrante pela polícia quando tentava fazer um saque com documentos falsos em um banco no centro da cidade. O crime ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira nesta agência, na região central de Bragança Paulista. Domingas Castro Silva, de 57 anos, foi presa em flagrante pela polícia ao tentar fazer um saque de R$ 5 mil com documentos falsos. De acordo com a PM, o gerente do banco desconfiou da mulher e chamou a polícia. Nós fomos acionados através do banco, que uma senhora estaria fazendo o saque de um valor na agência, porém essa mesma senhora, na semana passada, já havia pego um benefício no valor de R$ 6 mil. E, posteriormente, depois de umas duas horas que ela havia feito o saque, a verdadeira beneficiária do dinheiro teria vindo sacar o dinheiro. Porém, aí foi constatada essa fraude, certo? E hoje, a mesma pessoa estaria no banco novamente, no caixa, com outro RG, para fazer mais um saque e um benefício. Através da mulher, a polícia conseguiu chegar a outros dois criminosos. Lucimar dos Santos, de 24 anos, e Benedito Castro Silva, de 41, irmão de Domingas, eram os outros dois membros que completavam a quadrilha. Ela relatou que esse RG era falso, o cartão de benefício era falso, e que ela estava em colunho com mais dois rapazes, os quais esperavam ela na praça do lado da matriz. Aí, com as características, a gente conseguiu êxito e abordou os dois indivíduos na praça, sendo que um deles já aportava mais um RG e mais um cartão. Sendo que com a mesma foto dessa moça que foi abordada no Banco Santander. Os criminosos foram levados ao plantão da Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência. Nas primeiras informações levantadas pela PM, a quadrilha agia ao receber informações de clientes que faziam empréstimos nas agências. Em seguida, faziam a documentação falsa. O gerente esclareceu para a gente que é sabido pelos criminosos que a pessoa fez um empréstimo e que essa pessoa vai sacar num banco, numa agência tal, na cidade tal. E aí sim, ela vai, faz um RG falso, imprime um cartão, não sei como, e assim ela consegue sacar na frente do beneficiário, como ocorreu aqui em Bragança na semana passada. A polícia investiga agora o possível envolvimento de outras pessoas no crime. Eles informam que estão sozinhos, que ele informa que conseguiu esse acesso na Praça da Sé em São Paulo, esses cartões, o RG, e ele veio na verdade para fazer o saque. Informou ainda que na agência do Bradesco, hoje já estava disponível 5 mil reais, o qual ele ia sacar posteriormente saindo da agência Santander. É, só as investigações para esclarecer melhor este caso, né? Bom, confira agora os assuntos que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta terça-feira. G1. Blackout atinge bairros de São Paulo. UOL. Alterado Imposto de Renda sobre Ação Trabalhista e Atrasados do INSS. Terra. Falta de luz atinge parte da cidade de São Paulo. Folha.com. Fulveste divulga aprovados em primeira chamada. Próxima lista sai dia 19. JB Online. Prefeitura vai repassar 3 milhões de reais a escolas atingidas por incêndio. Estadão. Blackout atinge bairros de São Paulo. E começou nesta terça-feira a matrícula para os convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O repórter Felipe Oliveira é quem traz mais informações para a gente. Felipe. As inscrições serão feitas apenas nesta terça-feira, dia 8, e nesta quarta, dia 9. Para saber a documentação necessária e o horário da inscrição, os candidatos devem procurar ou a universidade ou o Instituto Federal em que se cadastraram. Apenas na primeira chamada, cerca de 83 milhões de candidatos se classificaram. Se restarem vagas nesta segunda chamada, uma nova chamada será anunciada a partir desta sexta-feira, 13 de fevereiro. E os candidatos devem se candidatar do dia 15 ao 17. Se após esta terceira chamada restarem ainda mais vagas, serão chamados aqueles alunos que se candidatarem à lista de espera. Para se candidatar à lista de espera, será apenas entre os dias 13 e 17 de fevereiro no site do SISU, que é o www.sisu.mec.gov.br. Apenas ressaltando mais uma vez que para esta segunda chamada, as aças são esta terça-feira, dia 8, e quarta, dia 9 de fevereiro. Volto com você, Jussara. É certo, obrigada, Felipe. Bom, depois do intervalo, a gente fala sobre a apresentação especial do circo Stankovic em parceria com o Fundo Social de Solidariedade para ajudar as vítimas das enchentes em Bragança. E ainda, IPT apresenta relatório dos imóveis em risco interditados por causa das fortes chuvas do início do ano. Em instantes, até já.